Salve, salve pessoas, Magin. Na área, começando mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo de Overwatch, ó louco, velho. Eu ia falar, mano. Mais um vídeo de... Ahn... Rocket League. Mano, eu tô louco, velho. E é o seguinte, vamos fazer um novo preset, porque eu comprei aqui as DLCs, aproveitei aí a... 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 Tá difícil hoje, galera. A Seio, Steam Seio, galera. Então vamos ver o que a gente pode jogar. Um Jasper? Eu não sei se eu já joguei alguma vez. Acho que não. Hum... Neo é mais da hora, por enquanto. Pega, pega. Vou jogar com mais verdinho ele, mais isso aqui, ó. Bem, bem pouco destacado. Vou pegar a rosinha. E aqui a gente puxa pra um... Esse roxo aqui, ó. Ficou legal, ficou legal. Tá bom, sim. Vamos lá. Ó, a roda dele é o quê? É um slime, tá verdinho, né? Algum hat? Ahn... Muito bom esse hat, cara. NBA Flags. Chicago Bulls. Então é isso aí, vamos lá. Como vocês sabem, vamos no Rumble... Ou no Hoops, cara. Qual é o primeiro? Três regiões. Partiu, galera. Eu volto quando vier o vídeo, mano. Beleza, putz. Mano, só não... Não venha com... Boa. Vamos defender, né, rapaz? Barulhinho muito bizarro dele, cara. Os caras tem problema, hein? Se pá, a gente tem um AFK. Tem. Eu já ia bater no cara, ó. Eita. Pô, sério isso? Os caras fazendo gol contra quase, mano. Boa, galera. Vamos lá. Vou vindo aqui pelo menos... Não vou não, mentira. Vamos. Sobra a bolinha, sobra a bolinha. Eu quase bati na bola, tá? Tava ali. Mas deu boa, cara, lá. Mas eu vim certinho, cara. O cara que tirou de mim. Mentira, mentira. Os caras mandam... Droga. Eu achei que não tinha vindo, cara. Ah, só congelado, hein? Ah, errei. Droga. Tô louco. Tirei os caras, hein? Uh! Cara, faltou. Ah, para que o cara veio daqui de trás me tirar. Errou, boa. Vamos congelar enquanto eu tô pegando o turbo, tá ligado? Uma boa estratégia, mano. Aqui nós salva, rapaz. O cara vai ficar esperando a bola parar na linha para querer fazer o gol, velho. Porra, sério que o cara me chutou assim, velho. Ah, bosta. Falta de turbo é tenso, cara. Eu ainda fui para o lado errado. Bom, o bom é que os caras tiraram o próprio gol deles, mas tudo bem. Essa pista é muito ruim, cara. Boa, ô, valeu, cara. Chutei o cara para lá, mano. Ok. Vamos ver. Vem a bola, vem a bola, vem a bola, vem a bola. Bola, vem a 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 bola, vem a... Pronto. Tirei do cara ali, porque o cara tá, né? Ah, tirou. Vagabundo. Aí você me mata, né? Voltando bem rapidão aqui. Peguei o turbo, valeu, cara. Ai, carai. Ai, carai. O cara de lá até quitou, mano. Tem que se adiantar o cara, né, mano? Dá umas porradas nos outros, assim que é bom, velho. Droga. Sai. Fudeu, 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 fudeu. Ah, não. O cara pegou do nosso time. Ah, velho. Sério? Que cagada, mano. Que cagada. Olha isso, velho. O cara pegou. Aí o outro pegou. Aí o tufão do cara fez a bola ir para o nosso gol, cara. Nunca mais. Nunca antes na história desse país, cara. Eu tenho que ir, já que os caras não vão. Nunca vi, nego, para não ir, cara. Os caras não sabem o beabá do Rocket League, mano. Tá na frente, você vai, cara. Não, ufa. Ainda bem, cara. Cheguei para rachar ali, cara. Boa, rapaz. Ah, eu achei que ele não ia bater na bola. Droga. Ai. O cara do nosso time me empurrou. Venha, 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 cobra. Boa, rapaz. Vai, vai, vai. Eu acredito. Ah, não, cara. Fui muito perto, velho. Eu achei que ia dar. Eu achei que conseguia acertar. Ô, negão. Vocês parem de jogar bola para cá? Não. Boa. Nunca critiquei, rapaz. Boa. Nossa, eu pulei muito alto. Quase. Porra. Segunda que eu quase acerto, cara. Essa foi tensa, hein? Isso, vem para cá, vem para cá. Eu só bati aqui para levar mais tempo e ela estava perto da nossa área, né? Então, tipo... Ah, esquece. Como ela estava perto da nossa área. Opa. Boa. Ah, droga. Mas está indo para o gol. Toma de gol. Sim. Eu fui de cara com o cara para tentar explodir ele. Só que daí, quando eu estava muito em cima, que eu vi que eu estava... Que o cara estava com aquele negócio do poder, tá ligado? Mas deu boa, porque atrapalhei o cara. Ele podia ter feito alguma coisa eventualmente, tá ligado? Vai que, né, galera? Vamos para a próxima partida. Vamos lá, então, galera. Mais uma do Rumble. Rumble. Hum... Servidor americano. Isso vai ser ruim. Valeu. Muito obrigado, cara. E o cara roubou o meu gol, mas tudo bem. Aqui, olha. Tipo, eu estava indo e o cara me chutou. Olha lá. Olha o que o cara faz. Me chutou, bati na bola. E ela já estava indo para o gol. O cara do meu time só roubou o meu gol, tá ligado? Tudo bem. Não tem problema. Eu ficar na defesa não é muito bom, cara. Tá vendo que ela dá meio que uma lagueada, cara? Ocasionalmente. Usei agora. Não gosto de usar essa aqui, a não ser que a bola esteja no ataque. A ideia é que eu tenha cruzado. Ai, congelaram a bola. Ai, eu disse que ele era ter cruzado, era para a bola bater na parede e voltar para mim, tá ligado? Ainda. Para eu concluir. Gente, fiquei em dúvida sobre o que fazer e fiz cagada. Eu ia explodir o cara. Tirou, meu Deus do céu. Nunca critiquei, cara. Aí sim, moleque. Vamos no turbo, hein? Boa, peguei o turbo. Os caras com o rodamuinho. Peguei o turbo. Era o que eu queria. Queria pegar o turbo. Ai, quase, cara. Joga para longe. Ai, carai. Ai, carai. O cara jogou para cima, velho. Salva, mano. Aqui nós salva até de rabeta, velho. Eita, o cara chutou o cara com a bola. Muito bom. Muito bom, muito bom. Venha para cá, bolinha. Vamos brincar aqui, ó. Mano, é... Essa sal... Essa minha salvada valeu o jogo, hein? Cacete. Meu Deus do céu, Berg. Ah, para que o cara conseguiu bater antes de mim, cara. Ah, não. Aí... Ah, velho. Ah, velho. Ele veio muito antes de mim, cara. Ele veio muito antes de mim, atrás da bola. Eu consegui. Conte-me onde você pega o seu corpo. Eu consegui a minha mãe. Uou. Eu fui seco, velho. Puta que pariu. Não! Eu fui ludibriado, cara. Eu apareci aqui para o lado, né? O lag atrapalhou. Eu não sei se eu ia conseguir defender se não fosse o lag, mas... Tomar no cu! O cara da ponta não foi. Nossa, mano. Eu já me irrito com isso, cara. Tem que ser muito trouxa para não saber... As ordens da saída de bola, cara. Tome de gol! Sim! Faz tempo, hein, galera? Faz muito tempo, mas tamo lá. Dá uma zoada no cara. Errei. Errei. Porra, mano. Eu sempre erro, velho. Tem que ir na bola, né, cara? Vai lá. Boa, rapaz. Tome de gol! Tome de gol! Tome de gol! Ganhei esse stage ainda! Que isso! Aí não está! Ó! Pô, mas o cara é... O cara foi feio ali também, hein? E eu tô com um pingo de 150, cara. Pingo! Tô com pingo! Ping! Não, cara! O cara não faz isso, mano! Ai, meu Deus, cara. Durma com um barulho desse, gente. O cara não sabe nem... Beleza, saí daqui para voltar para o mesmo lugar, cara. Boa, moleque! Ó, louco! Trazer maior confusão aqui para o rolê. Opa! Quiquei na parede. Ela que clava e ela sobe e ela desce. Puta! Achei que o cara ia errar, hein? Não! Errou! Ah! Não! Me deixa voltar aí, quebrinho! Boa! Não! Nossa, velho! E agora eu não fui na bola porque... Nossa! Não! Vem pra cá! Meu Deus, que hora que chegou esse coisa aqui. Ah, aí também não dá, né, cara? Porra! Negócio magnético mais a luva de boxe... Os caras também estão que estão, né, velho? Se danar, rapaz! Ah, não! O cara me... Nossa, velho! O cara me atrapalhou demais, cara! É gol! É gol! Toma de gol! Sim! Olha lá! Olha que lindeza, velho! Toquezinho na frente pra tirar o cara e só vem puxando! Não que precisa avisar porque os caras não vão, mano! Boa! Joga pro ataque! Ae! Acabou! Pô! O cara ainda vai jogar pra trás, é? Que isso? Mas ganhamos bem, cara! Ainda ganhamos sendo MVP! MVP! Então é isso aí, galera! Se gostou desse vídeo, larga aquele joinha! Se gostou bastante, são os favoritos! E se inscreva no canal! Se não é inscrito, pode acompanhar essa série! Esses vídeos de Rock The League é hora de dar! Tchau, então! Tchau!